Chegou a sexta-feira, chegou também a hora da previsão do tempo. Você quer saber tudo? Isabela, conta pra gente. Oi, Bela, bom dia. Bom dia, Monalisa. Ótima sexta-feira pra você também. E a gente começa falando da atenção para... Os temporais. Os temporais na região sul, como você já antecipou, né, no nosso giro de câmeras, claro. E o que nós temos que justamente alertar é pro pessoal que está no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pra previsão de temporais com raios, rajabas de vento, granizo e chuva volumosa. Já está chovendo em algumas áreas centrais do Rio Grande do Sul, mas a tendência é da chuva, Monalisa, aumentar, engrossar, piorar. Enfim, todos adjetivos para temporais que vão ocorrer, vão ocorrer durante todo o dia no estado do Rio Grande do Sul. O que me dá tanta certeza de falar isso? Uma frente fria que está se deslocando pelo litoral, que está atraindo muito calor aqui da região central. Hoje as temperaturas disparam, vocês vão ver. E a gente sabe que quando tem umidade e muito calor, sim, temos temporais. Por isso que é com granizo, raio e rajabas de vento, tá? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para o pessoal que está aqui já na parte leste, nordeste aqui de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a previsão é de temporais mais isolados, aquela chuva que não é pra todo mundo. Já está chovendo, inclusive, em Monalisa, no Norte de São Paulo. Então, hoje é aquele dia que pode acontecer de tudo no quesito calor e pancadas de chuva. Então, é bom já sair preparado para pancadas de chuva, sim. Aqui na faixa leste do Espírito Santo, da Bahia até o Rio Grande do Norte, também pancadas de chuva. Hoje o tempo volta a ficar firme geral em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e interior do Nordeste, tá bom? Temperaturas mínimas. Olha como já esquentou. Total. 19 graus Porto Alegre, 15 Curitiba, 18 São Paulo, 16 Belo Horizonte, 24 para quem? Veja só. Campo Grande, Cuiabá, Manaus. Aí nós temos 25 em Macapá. Depois, gente, é o seguinte, olha como esquenta. A gente viveu uma gangorra de temperaturas essa semana. Florianópolis sobe para 29, Curitiba para 30, São Paulo 34, Rio de Janeiro 38 graus, 36 Campo Grande e Goiânia. Todas essas capitais aqui, Goiânia, Campo Grande, São Paulo e Rio de Janeiro, estão na frente da frente. Então são as áreas pré-frontais que acabam atraindo o calor de onde? De onde está fazendo 40 graus. É isso aí. Então por isso que esquenta bastante. Então hoje é um dia que a turma já pode se preparar para bastante calor. Aproveita então a sexta-feira com uma carinha convidativa, é isso? Bom, do calor. Do calor. Mas atenção para o que vem junto. Isso, exatamente. Mas é sexta-feira, a gente pensa num aspecto mais positivo. Sem dúvida. Até já, Bela. Temos aqui com a hora 1 agora para falar da previsão do tempo misericórdia, Bela. Vamos aí falar então. Muita maldade. Demais. Fico pensando na tristeza dos pais dessas crianças que se foram. Dói até o coração de tratar, mas enfim. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos falar então da previsão do tempo. Para você ter um dia então sem imprevistos, temos que falar de calor e de temporais. Então alerta de temporais. Vamos começar com o pessoal da região sul do país. Temporais com raios, rajadas de vento, granizo e chuva volumosa. Sim. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já está chovendo em algumas áreas ali do centro do Rio Grande do Sul e durante o dia essa chuva, ela se intensifica. Ela vai ficar bem pior porque tem uma frente fria se deslocando do litoral do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Então esse alerta de temporais, repito, vale para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Rajadas de vento de 80 km por hora. Então hoje pode ter vendaval. Sim. Nesses dois estados. A gente vê que tem mais chuva aqui para o Paraná, Mato Grosso do Sul, região norte e faixa leste aqui da Bahia. Mas aí é uma chuva menos volumosa. Próximo lá para a gente ver bem. Veja só, Paraná e São Paulo, a gente tem previsão de pancada sim, mas não é aquela chuva para todo mundo não. Não, chuva em pontos isolados. Já choveu mais cedo em algumas cidades do norte paulista. Essa chuva pode chegar na capital? Pode chegar sim. A gente vai estar com muito calor. Ok, mas tipo depois que esquentar bastante lá, tá? Sim, sim, sim. Essa é a tendência, tá? De pancada de chuva na capital paulista no período da tarde. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, região norte, então pancada de chuva como nós comentamos. Agora veja, volta a secar em Minas Gerais, Goiás, Tocantins. Teve pouca chuva essa semana, então continua seco. Interior do Nordeste. Vamos falar das temperaturas, e isso você precisa também se atentar, porque nós terminaremos a semana com o mesmo calor do início da semana. Tô falando dessa gangorra de temperaturas. Rio de Janeiro, máximo hoje de 38 graus. São Paulo, 34. A gente teve 20 e poucos esses dias, né? E Cuiabá volta a marcar 40 graus. Palmas no Tocantins também. Então, calor de norte a sul do país. A cor aqui do mapa predominante já diz tudo. Para encerrar, quero só te contar que amanhã os temporais continuam em Santa Catarina, se espalham para o Paraná, por conta aí do caminho da frente fria, e aí sim vem chuva um pouco mais volumosa para a faixa leste de São Paulo. Portanto, final de semana vai ser de tempo instável, sim, aqui em São Paulo. É isso, todos os recados passados para você não ter perrengue no fim de semana. Bom chuva ou sol, bom final de semana. Sempre. Até segunda. Até. Tchau, Bela.